Quando eu era pequena, eu tinha um monte de parentes que tentaram fazer alguma coisa, empreender com alguma coisa, e essas pessoas quebraram, faliram. Eu também quebrei, eu também fali, sabe? Algumas vezes eu tive alguns negócios que não deram certo. Lá no YouTube eu conto direitinho, aqui no YouTube, né? Eu conto direitinho o que aconteceu, como eu falhei essas empresas. E aí, pela nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, vê muito mais empresários quebrando do que dando certo, e aí vem um movimento novo, que é o movimento de ter um e-commerce, que é o movimento de ter uma loja online, que no ano passado foi o ano que mais cresceu, que tem várias oportunidades de ascensão e crescimento, que se você olhar hoje no Brasil, ainda deve ter uns 40% da população brasileira que não tem acesso à internet, telefone bom, para poder estar fazendo suas compras online. Então, você imagina o tamanho da oportunidade que a gente tem. É natural que o povo não acredite. É natural que o povo olhe assim e fale assim, a mãe vai dizer que você vende milhões vendendo brinco anel para você e colar na internet. É natural. Eu não estou aqui para provar a ninguém o resultado que eu tenho, eu não estou aqui para provar para ninguém. Você não precisa provar para ninguém o que você quer, para onde você quer ir, o resultado que você tem que ter. Você precisa fazer por você. Então, quando nós, mulheres, empresárias e empreendedoras, paramos de fazer para provar para os outros, e começamos a fazer porque nós decidimos criar o nosso ano de ouro, ter um ano onde você é em primeiro lugar, em segundo lugar sua família, em terceiro lugar os seus negócios, ter um ano em que você faz 100 vendas em um único dia, ter um ano em que você tem um e-commerce milionário, o jogo muda. Você não precisa que ninguém acredite. Quem precisa acreditar é você. E aí tem uma coisa, uma frase muito poderosa, que é o grande perigo não é você sonhar alto em faturar um milhão e não conseguir. O grande perigo é você sonhar pequeno, ter um resultado pequeno e ainda ficar feliz com ele. Esse é o grande perigo. Então, o grande perigo não é você sonhar em vender um milhão. O grande perigo não é você sonhar em fazer 100 vendas em um dia, que isso é um sonho grande. O grande perigo é você sonhar pequeno em vender 10 mil, em vender 15 mil, é você estar sonhando pequeno e conseguir bater essa meta pequena e ficar feliz com ela. Aí é o perigo, aí é o problema. É assim que eu vejo.